Oi, galerinha do canal, Livinha aqui falando com vocês. E esse final de semana, minha voz esteve aqui conosco de sexta até segunda-feira. Então, eu gravei um compilado do que a gente passou aqui nesses dias pra vocês acompanharem conosco. Se você não me conhece, se inscreva no meu canal, cutuca o sininho aí pra você receber as notificações. E te convido a dar uma corrida de olho aqui nas minhas redes sociais, que é Liviablação Real pra tudo. Até porque o conteúdo de lá é no ao vivo, né? Na hora que eu tô bem, eu tô bem. Na hora que eu tô mal, eu tô mal. E eu tô nos stories lá diretamente. Não é igual aqui no YouTube, que a gente grava, para, edita, grava, para, edita. Então, quem tá lá no Insta também acompanha em tempo real. Então, vem comigo, vem conferir como é que foi a estadia de vó aqui em casa nesses dias. E por isso eu não estava postando aqui pra vocês antes, porque eu tô com visita. Então, eu tava precisando de dar a devida atenção, não é? Então, vem comigo. A gente veio aqui fazer. Com a música. Com a música. E aí? Com a música. Em sua face. Eu vejo você. Eu vejo você. E aí? Alright, let's try to get that hand away So he's already head down So he's in position So his head is all the way down here Right at the bottom of her tummy His spine is actually on On Levi's left side You see it looks like Yep, you can see train tracks, right? You can see his little heart there His spine looks complete Yep, 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 it's just going all the way up So I can't see it all in the same picture But there it is, yep, there's the bottom Baby, can you come look at us? What do you see? Let's see, baby Turn your head Let's go into that He's coming Come on, dude Almost He's like facing your back You see his little ear? Yeah, his eye is like right here His nose, this is his little hand Look at his hand Oh, baby Almost, buddy Almost, how do you see you? A mouncinha Hi, child Oh, big yawn Oh, my goodness He's so cute He has big lips My friend will buy a little microondas Because he will also leave it in the car To be able to go to the customers' house To the customers' house, not to heat up his food So he will take a little Here It's $55, okay? $55,000, right? Where is the price? $55,000? Where is the price? Where is the price? The price? The price? The price? Where is the price? Where is the price? And what day are you? And what day are they? He says Go to va Go to geht Where are you? CERA AndAD For the price? Look at the hat From home Yes, kid Let's see Look at he dele. Olha, gente, a gente passou aqui no Walmart pra poder pegar um micro-ondinhas e uma televisão e não sei mais o quê. Não sei mais o quê, não. Você queria o preto, né, meu bem? Queria o preto, mas não tem? E agora? O vermelho vai fazer o mesmo serviço. Ele comprou uma televisão online e agora eu não sei qual que é. Não acredito. Ele comprou uma televisão desse tamanho, homem. Você tá doido? Meu bem, você tá louco? Gente, menino, o tamanho dessa televisão? Você tem problema? Gente, eu não imaginei que era um bicho desse tamanho, não. 75 com 4? Gente do céu, vai cabeça no carro, não? Homem doido. Diz que pegar a TV é aqui dentro, então ele vai lá pegar a TV dele. Olha lá. Gente, meu bem, comprou uma televisão usando. Quanto que a TV custou, meu bem? 400 ou alguma coisa. 400 ou alguma coisa? Não é muito barato, gente. Muito barato. É uma televisão gigante. Se tivesse 25 polegadas. Tá ótimo, tá doido. Olha o tamanho. Vem, Brian. Traz a televisão, meu irmão. É a TV nova dela. A boinha dela assistiu. Gente, chegou em casa toda empolgada, não foi, amor? Demais. Primeira televisão que compra? É, ué, você tá doido. Hoje em dia nós pode, né? Nós trabalha duro pra isso. Olha lá, gente, o tamanho da televisão que esse menino comprou. Essa marca, eu já tinha uma televisão dessa marca que se chama Hisense. Quanto que você pagou, meu bem? Gente, 403 dólares, 65 polegadas. Olha o tamanho dessa internet. Olha, dessa internet, não, dessa televisão. Olha o povo! Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora eu vou mostrar pra vocês um trem também que já tá ali, ó. Assistindo Rei de Vida. Lurdinha não aparece. Lurdinha fica do bar do pão pra cá, Lurdinha. Ó, meu Deus do céu. Eu com medo. Lívia e os bichos. Chegou a minha mãe, gente. Lívia e a puxarada, eu não pego nela nem. Nem eu, ela não deixa, ela não deixa. É, mentira, eu pego nela sempre. Ela não deixa, não, ó. Sofia, o que é que você tá comendo? Ela cresceu, gente? Cresceu, cresceu. Não, só os espindex que crescinha. Não, ela cresceu. A galera desse tamanho. E por que a história não fica, quer dizer, ah, dele não é assim? Ah, meu Deus do céu. Ó, avóinha, manhinha e a mozinha. E a vidinha, a vidinha. Ah, menina. É só as vidas aí, ó. Viemos na tarde. Diz que quer comprar uma calça mais quente. É, mas vamos ver se tem uma calça mais quente. Pior que agora os trens aqui tão mudando também, porque tá mudando já pras roupas de primavera. Tem pouca roupa, assim, pode comprar uma pedra de um cheio só. Ah, dá pra ter uma pedra de uma calça mais quente. Aí ela achou esse aqui e só tem esse. Não tem mais. Mas depois a gente procura online. É. Pra poder passar na... Passar na ponte. Passar na ponte. Eu tô aqui falando com a vó que a vó gosta daqueles tabonetes de... Deus me... De glicerina. Qual o nome que eu não sei? Febo? É febo. É dele que você gosta. Não. Não, eu gosto de lavanda. Gosta de lavanda, gente. Eu tô moderna. É, aqui é febo, é um cheio de... Não gosto que é febo, não. Ele é coisa antiga, mas eu sou antiga, mas eu gosto de coisa moderna. Pois é, eu também gosto de trem moderno. Eu gosto. Nós vamos procurar aqui um sabonete. Já veio a semente das flores, não pode deixar de olhar, né? Ah, é que tá doido. É pecado. Pecado não olhar. É um tipo de flor. Papi. Esquisito. Aí o que não gosta devolve, mas é pecado não olhar. Aqui tem tanta coisinha, tanta coisinha, gente. Aqui é o telã. Esse é o telã mesmo. Esse é do que eu gosto, só do talinho roxo. Esse é o antigo. Olha mais aqui. Aqui é a verdura. Mas a verdura a senhora não compra, não, né? Ela compra, gente, e leva na bolsa dela pro Brasil. Essa aqui é flor. É, aqui tem umas flores misturadas. Olha aqui o tanto. Olha que lindo, gente. Eu acho muito importante a inclusão. E eu tô vendo essa parte aqui na Target, que é o mês da história black, né? Celebrar a história black. E olha aqui, várias bonequinhas blacks. Olha essa aqui, ó, de uma... A Barbie, ó, inspirada numa mulher que foi a viadora, olha. Olha lá. Bessie, Coleman. Olha aí. Olha aqui. As bonecas tudo, gente. Olha que gracinha. Olha que lindeza. É muito importante. As crianças terem referências também nas bonecas com a mesma cor de pele. Lindo. Agora nós vamos aqui no TJ Maxx pra ver se a avó acha uma calça. Eu não sei que bendita calça é essa que ela quer. Ou blusa. Mas é assim. A gente vai levar pra ela escolher o trenzinho que ela quer. Anda, velho. Ficou rindo pra mim? Já tinha um povo ali na porta que os povos que querem vender uns tem pra gente. Falei, vambora. Corre. Se deixar, minha vó vai parar de conversa. Aí as roupas aí, ó. Já chegamos aí nas roupas. Gente, olha as espinhas. O que que é isso? Tá na hora do quê? Do almoço. Gente, eu arrumei aqui uma mesinha bem simplesinha. A gente é afim, né? E eu acabei de fazer um almoço. Pra mim, pra minha vó, pro meu bem. Um arrozinho. Uma carninha moída. Um chuchu. Um macarrão alho e óleo. Um feijãozinho. E franguinho ali, né, Flá? Agora a gente vai almoçar. Hum, nyam. Nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam. Eu vou... É belíssimo, né? Sabe o que eu vou comer também? Banana. Bananinha. Vou pegar uma pra você aqui, hein? Vou pôr uma banana na minha comida aqui, por favor. É ótimo. Então ela fez hoje o almoço. Olha, esse aqui não tá boa, não tá? Ih, já não quero mais banana, não. Tô de boa. Não, não tá afimado. Só de um lado, só, né? Não tá foda, não, pô. Eu não quero. Quer não? Eu não gosto de banana amassada. Quer? Quero, mas não. Não, desisti. Não, desisti. Não resisti, gente. Coloquei a banana. Comida com banana é bem melhor. Depois vem o neném e você já tem outras coisas pra você cuidar mais, né? Ô, gente, eu tava ali olhando as roupas da Maluca. Tem muita roupa da Maluca, precisa doar. Não serve na Sofia, porque a Sofia é miudinha. E encontrei as perucas dos meninos. Vem cá, Gabriel. Vem cá, bota a peruca do Bob Marley. Vem cá, amor, botar pra mostrar. A minha peruquinha você já guardou, né? É, eu vou guardar aqui. Mostra, galera, Gabriel, essa peruca. Tá lindo. Fica aqui, Fico. Tá lindo. Olha a peruca dele, olha lá. Vem cá, Sofia, pôs sua peruca. Sofia. Sofia, essa peruca era do Dilan, gente. Só aqui o Dilan. Vou pôr na Sofia, que a Sofia tá loirinha. Tá combinando com a peruca da Sofia. Mostra lá, galera. Olha lá, galera. Ai, que linda. Que cabelão balangando, gente. Olha que linda a peruca dela. É de dar uma da camarada, mãe. Olha o Gabriel, adorando que tá de peruca o rabinho. Que linda. A cada tempo tá toda, rapaz. E, vó, ela é doidinha. Mas, loca, com o cabelo alançando. Ô, menino doido. Gente, eu tô aqui separando. Umas roupinhas que era da Malu. Que a Malu era tamanho M. E não serve as coisinhas da Sofia, né, Sofia? Você é miudinha. Você é pepê. Então, a gente vai doar. Né? A gente tem que doar. As roupas da Malu, que não serve. Né, fofia? E, gente, eu tirei um cochilo aqui. A gente passou o domingo, assim, em casa. Porque tá bem frio hoje. E eu tava com a ideia de levar a avó em umas lojas que ela quer. E amanhã. E amanhã vai tá mais frio ainda. E chover no dia inteiro. Mas, olha aqui. Fofia. Linda. Com vestido de Malu, gente. Esse vestidinho aqui serviu nela. Serviu. E todo canto que ela passa andando pra um lado e pro outro. Eu tenho a impressão que é a Malu. Porque a Malu vivia com esse vestido. Esse aqui é a Malu amava. Tem até uns buraquinhos aqui, ó. Mas eu tô adorando ver a Sofia com a roupa de Malu. Gabriel tá dormindo aqui também do lado, ó. Tirando o cochilo com o vovó. Nossa, que delícia, vovó. Cadê o Dila? Dila. Olha lá o Dila. Dila, tá lá na ponta. Vem cá, amor. Vem cá, meu filho. Quer vir não, gente. Olha lá. Vem, amor. Nisso, galerinha. Com pouco, meu bem tava ali montando pra mim a cômoda do nosso filho. Porque eu já preciso olhar as coisinhas que o meu filho tem, já ganhou. Pra eu poder anotar o que ele tem e comprar as coisas que faltam. Porque eu creio que eu não vou fazer chá de bebê. A gente tá com a ideia mesmo de comprar o que precisa e é isso. Olha lá as meninas com a roupinha vermelha. As duas. Ei, fofia. Você tá com o vovó? Ei. Ei, Dila. Olha o Gabriel tentando pular. Pula. Vamos, meu filho. Você consegue. Vai, bebim. Olha o quebapau. Dizem que tá precisando de uma mala. Tem várias outras malas. Dizem que quer comprar outra mala. E eu tô falando. Essas malas é grande demais. Elas não vão dar conta de empurragens. Ela e minha mãe indo pro Brasil. Duas. Duas. Que tão empenadas juntas. Cês duas tão empenadas. Cês não vão conseguir emburrar essas malas grandes. E é um tanto de mala. É muito cara, né? Suja muito, né? Eles jogam ela de qualquer jeito, né, vó? Essa mala é bonita pra gente viajar. Dentro do carro da gente. Só de avião também fica. Não, avião eles pegam e jogam ela pra todo lado e ela rebenta. Aqui é mais coisa, muito escura, né? É. Nós saímos da Márcia. Minha avó comprou uma mala. Que ela vai levar mais coisa pro Brasil. Agora nós vamos ir aqui numa loja de perfume. Que vende aqui na minha cidade. Que é super em conta. Cheirou um tanto de perfume, gente. Vai levar um. Não, mas um pra senhora. A senhora tinha que levar uns três. Um pra senhora. Pra que isso tudo? Eu vou tomar banho de perfume. Vai usar. Vai usar. Tem que gastar dinheiro. É presente pra gente. Não é apresentada pros outros, não. Olha, gente. Comprou um perfume pra ela. E um de presente pra alguém lá em São João. Mas, pelo menos, comprou. Porque se deixar ainda nas lojas, não compra nada, não. Olha que igreja bonita, vó. Olha, gente. Esse aqui é o perfume que a avó comprou. Ela comprou um Good Girl da Carolina Herrera pra ela. Porque o dela ali, ó, já tá acabando. Então, ela não foi boba. Já comprou o dela. E esse aqui é um presente. Ambos perfumes custaram 175 dólares total dos dois. O moço ainda deu desconto pra gente. Que pagou dinheiro. Que se pagasse no cartão era um pouquinho mais caro. Mas, vou botar aqui na tela pra vocês quanto que esse perfume custa no Brasil. E quanto que esse também Dolce Cabana Light Blue de homem custa no Brasil. A gente acha impressionante quanto que as coisas aqui são bem mais baratas e acessíveis. Então, como algumas pessoas sempre gostam de perguntar quanto que dá em real. Minha avó pagou 175 dólares por ambos perfumes. E fazendo a conversão para o dólar hoje, dá 910 reais. Para os dois. Ainda é muito mais barato comprar aqui do que comprar no Brasil. A gente sabe que no Brasil os impostos são muito altos pra tudo que é coisa de internacional. Principalmente perfume. E aqui tá a cômoda do neném que o meu bem montou ontem de noite pra gente. Ó, Gabriel. Fazendo xixi, né, Gabriel? Por isso que usa fralda, né, filha? A marcação de território. Né? Achando mesmo que fez xixi. Né, Gabriel? Tá se achando. E aí depois eu vou tirar o plástico aqui direitinho. Mas eu amei essa cômoda. Principalmente que eu achei ela bem moderninha e nas cores branca, né? E também nessa madeira aqui. Que é a mesma cor ali do bercinho. Eu adorei. E o pezinho dela. Misto. Misto. Cafezinho. Né, não? Que boa. Tá bom, um pedaço gostoso. Tá bom demais. Chegou. Agora a mala aqui tá vazia. Vai colocar os trem. Que vai comprar. Vai pra levar. Dá tchau, pessoal, vô. Dá tchau. Pra não tentar, não? Não. Por quê? Dá tchau aqui pro pessoal do canal. Tchau. Tchau. Então, galerinha do canal. Eu fui levar a avó, né? Porque, como vocês sabem, eu trabalho fazendo faxina. E amanhã é terça-feira. Então, de terça a sexta, eu não vou estar aqui em casa. Pra poder ficar com ela. E eu não queria deixar ela sozinha. Então, eu levei ela lá pra casa da minha tia. Mas, na hora que minha avó foi dar tchau pros cachorrinhos, gente. Ela abriu a boca chorar. Chorou, chorou. Achando que não vai voltar aqui mais. Mas, vai voltar. Não tá indo embora pro Brasil, né? Aí, depois, quando eu tiver mais uma folga do serviço, eu busco a avó. E continuo fazendo os trem aqui em casa. E com ela aí. Pega ela, leva ela numa loja, numa outra coisa. Não tem dado pra gente fazer muita coisa. Muita coisa, assim, mais divertida. Porque tá frio. E a gente não aguenta o frio lá fora. Principalmente a minha avó. Queria levar ela pra passear em Nova York. Gelado. Quando não tá gelado, tá chovendo. Então, a gente vai ver se o tempo melhora. E dia 30 de janeiro é aniversário dela. Nós vamos comemorar. Nós vamos pra algum lugar comer. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que compartilharam aqui esses momentos de alegria conosco aqui no canal. Que sempre estão aqui vibando. Não, Lívia. Vibando. Ou vibando. Ó, gente. É a cabeça da mulher grávida. Vibrando energias positivas. Desejando o bem pra gente. Eu os desejo mesmo que você estiver me desejando aí. Tomara que seja muita coisa boa. Porque se você estiver nos desejando coisa boa, você vai ter muita coisa boa de volta também na sua vida. E lamento se qualquer coisa que a gente faz aqui não agrada. Mas a gente tá sempre tentando melhorar. Tá em busca de uma constante evolução espiritual. Claro que não é fácil. A gente não tem o domínio das nossas emoções. A gente não é sangue de barata o tempo inteiro. Porque tem hora que sangue de Jesus tem o poder. Jesus Christ. Tem hora que a gente fica nervosa. Mas é isso. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final do vídeo. Pega essa energia positiva que eu tô te mandando aí. E até o próximo vídeo. Eu vou descansar mais um pouquinho. Um pouquinho. Ó, gente. Eu tô toda zurepada da cabeça. Zurepada. Mas eu quero mostrar pra vocês esse bolo que eu estou comendo. Que eu me dei o luxo. Eu me dei o luxo. Porque vocês sabem que eu tô grávida. Tem muito tempo que eu não como um trem gostoso doce. Porque eu não fico comendo doce. Mas hoje eu passei ali na padaria Minas Café. Ô, gente. Na hora que eu vi esse bolo aqui. Aqui esse bolo gostoso. Bem gostoso. De aniversário do Brasil. Um bolo de doce de leite com ameixa. Eu falei. Preciso comprar. E tô aqui saboreando. A gostosura que tá esse trem. Mas... Um beijo pra você. Respeite o próximo. Respeite o de longe também. Não judindo os animais. Continue aí melhorando a sua evolução espiritual. Que eu confio no seu potencial. E olha. Esse recado aqui é do coração. Abandona. Você abandona tudo de ruim que não tá agregando coisa positiva na sua vida. Pessoas, situações, lugares. Você é capaz de escolher o melhor pra você. Até o próximo vídeo. Tchau.